Nessa apresentação eu vou estar falando sobre como garantir o seu espaço no mercado de trabalho As dicas e técnicas que eu vou estar mostrando aqui já foram utilizadas em vários locais do país E com muito sucesso Meu nome é Denis Torres, trabalho na Búfalo Informática Aqui o site da Búfalo Informática www.bufaloinfo.com.br E nesse site vocês encontram inúmeras informações técnicas para estarem estudando desenvolvimento de software Também o meu e-mail caso necessitem entrar em contato Então vamos lá Como obter seu espaço no mercado de trabalho Primeiramente crie sua célula acadêmica O que é uma célula acadêmica? Uma célula acadêmica é um grupo de estudantes, grupo de alunos do ensino médio ou da faculdade Que se reúnem para estar estudando um determinado assunto, um determinado tópico Qual a importância disso hoje? A importância disso hoje é que Tanto na faculdade como no ensino médio, no ensino técnico Normalmente são mostradas tecnologias de forma genérica Aprende-se banco de dados de forma genérica Aprende-se desenvolvimento de software de forma genérica Assim por diante Porém quando você sai para o mercado de trabalho É necessário conhecer a fundo as tecnologias que estão sendo utilizadas no momento Então se em paralelo ao estudo do ensino médio e da faculdade Vocês fizerem também um estudo em grupo Através de uma célula acadêmica Das tecnologias que o mercado esteja necessitando Quando vocês terminarem o estudo Quando vocês saírem da faculdade Vocês vão estar prontos para o mercado de trabalho Por isso a célula acadêmica é muito importante E vários fabricantes Apoiam esse tipo de iniciativa Por exemplo A Microsoft tem uma área no site dela Para apoiar a construção de células acadêmicas Participar do The Spoke O que é isso? O The Spoke é basicamente um site de blogs Qual a importância da célula acadêmica possuir um blog? Através de um blog a célula acadêmica Ela pode divulgar para todo o país O trabalho que está sendo realizado O estudo da célula acadêmica O estudo realizado por cada um dos participantes Da célula acadêmica Pode virar textos no blog da célula acadêmica E dessa forma outras células acadêmicas Vão estar conhecendo o trabalho realizado E a célula acadêmica em questão Vai poder trocar informações Com outros estudantes de outras células De todo o país Agora, por que especificamente o The Spoke E não qualquer outro site de blogs? O que o The Spoke tem de especial É o fato do The Spoke ter conseguido reunir Inúmeros profissionais e estudantes de tecnologia De todo o país Então o The Spoke conseguiu reunir Um grande número de profissionais e estudantes de tecnologia Então vale a pena estar participando do The Spoke Endereço br.thespoke.net Vale a pena criar o blog da célula no The Spoke Então vocês criam um blog Começam a divulgar as atividades da célula nesse blog E incentivam que todos os membros da célula, todos os participantes da célula acadêmica Estejam participando deste blog E tenham até seus próprios blogs no The Spoke Para que cada membro da célula acadêmica Publique a sua própria visão pessoal Sobre o trabalho da célula acadêmica Depois disso vocês vão começar Um período de ajuda na divulgação da tecnologia Nesse ponto vocês já criaram a célula acadêmica Vocês já realizaram vários ciclos de estudo com sucesso na célula acadêmica Já estão participando do The Spoke Divulgando o trabalho da célula acadêmica E aí vocês vão expandir isso Ajudando a divulgar a tecnologia O que vocês ganham com isso? Ao ajudar a divulgar a tecnologia Divulgar recursos tecnológicos E ao realizar eventos tecnológicos Vocês começam a se tornar profissionais conhecidos no mercado Mesmo ainda como estudantes As pessoas vão começar a conhecer vocês E lembrar de vocês Então quando alguém precisar de um profissional Por exemplo, que conheça a AspNet Vai lembrar Ah, eu vi uma palestra do fulano Falando sobre a AspNet E dessa forma Vai lembrar de vocês E entrar em contato com vocês Então nessa ajuda da divulgação da tecnologia Significa participar e realizar eventos Assistir aos eventos que são feitos próximos a vocês E realizar eventos também Com o conteúdo estudado pela célula acadêmica Ajudar a divulgar os programas acadêmicos Por exemplo Muitos fabricantes possuem recursos Que são oferecidos para universidades E pouca gente sabe Por exemplo, a Microsoft Ela possui um contrato oferecido para universidades Que é chamado de MSDNAA Esse contrato permite que a universidade Ela forneça aos alunos Todos os softwares Microsoft Apenas com exceção do Office Também forneça esses softwares aos professores Para serem utilizados em casa Os alunos e os professores Levam softwares para casa E instale esses softwares Em qualquer quantidade nos seus laboratórios Sempre com exceção do Microsoft Office O Office não é considerado um software de pesquisa Pesquisa acadêmica Então esse tipo de informação é muito pouco conhecida Se esse tipo de informação fosse mais conhecida Nós já teríamos aí Reduzido em muito o volume de pirataria no país todo Só que Como pouca gente conhece Outras faculdades não investem tanto nisso Hoje não tem nem uma faculdade que seja Investindo em divulgar que possui esse contrato E muitas já possuem Então isso é um trabalho da célula acadêmica Ajudar a divulgar esses novos recursos E divulgar as próprias células acadêmicas A auxiliar outras células acadêmicas A estar iniciando esse trabalho Com esse tipo de trabalho A divulgação de outras células Das células acadêmicas para outras células Vocês vão estar formando um círculo De relacionamentos E esse círculo de relacionamentos Vai auxiliar vocês no futuro Participar da Imagine Cup O que é a Imagine Cup? A Imagine Cup é uma competição Anual realizada pela Microsoft E especificamente para estudantes Apenas estudantes podem competir na Imagine Cup A Imagine Cup é uma competição de tecnologia Mas envolve várias áreas da tecnologia Tanto infraestrutura como desenvolvimento de software Enfim, várias áreas da tecnologia A Imagine Cup é dividida em categorias Exatamente por isso Vocês tem categoria de infraestrutura Vocês tem categoria de infraestrutura De desenvolvimento Desenvolvimento web Categoria de fotografia Categoria de algoritmo Enfim, inúmeras categorias na Imagine Cup Então é muito importante vocês estarem participando da Imagine Cup Independentemente de ganharem ou não a Imagine Cup Só o fato de vocês estarem participando da Imagine Cup Vai fornecer a vocês Como uma medida comparativa do conhecimento de vocês Como vocês estão indo nos estudos Se vocês estão indo bem Se vocês estão indo mal Então a participação da Imagine Cup Já vai ser um bom parâmetro de medida para vocês Então as inscrições da Imagine Cup Normalmente abrem no final do ano Então normalmente as inscrições Abrem exatamente no período de férias de vocês Quando vocês estão prestes a entrar de férias Em novembro, em dezembro As inscrições da Imagine Cup Já estão abertas Por exemplo, nesse momento eu estou gravando o vídeo Em outubro Agora em outubro as inscrições da Imagine Cup Já estão abertas E algumas categorias já estão sendo disputadas Tema é definido anualmente Já tivemos um tema sobre Sobre desenvolvimento sustentável O tema de 2008 agora é desenvolvimento sustentável Tivemos um tema sobre Eliminar as barreiras entre as populações mundiais Tivemos um tema sobre educação Como a tecnologia pode auxiliar na educação Enfim, cada ano é dado um tema diferente Cada categoria tem o seu enquadramento específico neste tema E cabe aos participantes Trabalharem um enquadramento neste tema de acordo com a categoria escolhida O local também é definido anualmente Imagine que o que já aconteceu Eu estou em Seul, na Coreia Já aconteceu em Nova Delhi, na Índia Agora vai estar acontecendo em Paris, na França E cada ano ela acontece num local diferente E claro, se vocês chegarem na final mundial da Imagine Cup Vocês vão para esses locais com tudo pago Então há uma eliminatória nacional A eliminatória nacional começa online Então se vocês passarem pela primeira fase online Vocês vão competir em São Paulo Na segunda fase Para haver a escolha de quem vai para a final mundial Estão sendo escolhidos aqueles que vão para a final mundial Então vocês vão para o local da final Com tudo pago Existem na Imagine Cup categorias como eu citei Desenvolvimento, Design e Infraestrutura Então qualquer que seja a área que você mais goste Existe uma categoria na Imagine Cup adequada para você Então vale a pena estar participando da Imagine Cup Depois disso tudo você pode tornar-se um Student Partner O que é o Student Partner? O Student Partner é um título Oferecido pela Microsoft Para estudantes que estão muito engajados Na divulgação da tecnologia Estudantes que possuem uma célula acadêmica Que possuem um blog para divulgar a tecnologia Que realizam eventos, participam de eventos Competem na Imagine Cup Enfim Estudantes muito engajados na divulgação da tecnologia Ganham esse título Student Partner Eles são escolhidos pela Microsoft E esse título acaba auxiliando muito No currículo profissional do estudante Vocês podem participar da próxima seleção de Student Partners Estudantes ativos e engajados com a comunidade São selecionados como Student Partners E depois disso tudo Aqui nós temos uma foto da equipe Que participou da Imagine Cup Em 2006 Em Nova Delhi Na Índia Eles tiveram a oportunidade De se encontrar com o Bill Gates Apresentaram o projeto Que eles realizaram para o Bill Gates Que ficou muito impressionado com o projeto E aqui eles entregando uma camisa Da seleção brasileira Para o Bill Gates Aqui uma foto da equipe Aqui tem mais de uma equipe Se não estou enganado É o que participou da Imagine Cup 2006 Em Nova Delhi Na Índia Junto com o diretor Da área acadêmica Na época O Rogério Panigassi Aqui uma foto de uma das equipes Recebendo um dos prêmios Se eu estou aqui O prêmio é de 15 mil dólares Infelizmente eu não sei reconhecer Aqui a equipe Se eu estou e a categoria Em que elas competiram E o prêmio aqui é de 15 mil dólares O prêmio máximo da Imagine Cup Pode chegar até 25 mil dólares Vamos falar então sobre células acadêmicas Afinal a célula acadêmica é o início disso tudo Então vamos falar sobre a célula acadêmica Sobre como começar isso tudo A célula acadêmica permite aos integrantes Conhecer as tecnologias do mercado Ou seja, os cursos superiores Normalmente abordam a tecnologia de forma genérica Para que o aluno possa se adaptar Por exemplo Desenvolvimento de software O curso vai abordar algoritmo e análise Banco de dados O curso vai abordar banco de dados De uma forma genérica Sem que o aluno se fixe em um determinado produto Através de uma célula acadêmica O aluno pode estudar produtos Que estão em uso atualmente no mercado E dessa forma Já sair do nível superior Ela tocou o melhor para o mercado Ou seja, tanto o conhecimento genérico Fornecido pela universidade Como o conhecimento específico Fornecido pela célula acadêmica A ideia de uma célula acadêmica É transformar cada membro da célula acadêmica E um agente ativo para o seu aprendizado Isso é algo fundamental na área de tecnologia Cada profissional de tecnologia Quer seja de desenvolvimento de software Ou de infraestrutura Qualquer área Cada profissional de tecnologia Precisa estar pronto para pesquisar Para descobrir Para aprender novas tecnologias Então essa é a ideia da célula acadêmica Transformar cada aluno Que está acostumado Desde há muito tempo Pela educação tradicional A simplesmente entrar na sala de aula Ou via aula E ir para casa Transformar esse aluno Num agente ativo de aprendizado Ou seja, ele vai buscar A informação que ele precisa Ele vai buscar o aprendizado dele Deixar os estudantes mais preparados Para o mercado Criar uma pequena rede social Que vai ser útil a longo prazo Ou seja, conforme o trabalho da célula acadêmica E conforme a célula acadêmica Começa a divulgar esse trabalho Vocês vão criando uma rede social E essa rede social vai ser útil Quando alguém lembrar Que vocês conhecem Uma determinada tecnologia A pessoa vai chamar vocês Então vai ser fácil Vocês se alocarem no mercado Posteriormente E contribuir para a melhora do ensino Como um todo Através da divulgação Das atividades da célula Ou seja Além de todos esses benefícios A célula acadêmica Ao divulgar e replicar A ideia de célula acadêmica Vai estar contribuindo Para a melhora do ensino Como um todo A nível universitário Por que não criar Uma célula acadêmica? Alguns tópicos que não devem Motivar você Ao criar uma célula acadêmica Para mostrar aos outros O seu conhecimento técnico Isso não é um bom motivo Para você criar uma célula acadêmica Para ganhar títulos Também não é um bom motivo Para ser líder de alguma coisa Nem pensar Para ganhar status De forma alguma Para ganhar prêmios Esqueça Não crie uma célula acadêmica Se você se enquadra Em alguns desses tópicos Esqueça a ideia E não crie célula acadêmica Nesse caso Se você se enquadra Em algum desses tópicos Eu vou Recomendar a vocês Um outro prêmio Que é um prêmio Muito interessante Que se chama Darwin Awards Então vocês podem competir Por esse prêmio Darwin Awards Que é um prêmio realmente Muito interessante Como criar uma célula acadêmica Primeiro Reunir os participantes Da célula Vocês vão ter que conversar Vocês participantes Sobre o que significa Uma célula acadêmica Se todos estão Cientes do que é Uma célula acadêmica E o comprometimento Que cada um Pretende fornecer Fornecer a célula acadêmica Isso não significa Que todos os participantes Têm que ter o máximo De comprometimento Com a célula acadêmica Podem haver participantes Que estejam menos comprometidos Com a célula acadêmica Do que outros Isso não impede Que estejam na célula acadêmica Escolha um tema De estudo A célula acadêmica Tem que escolher o seu tema Todos os membros Têm que estar de acordo Tem que ser um tema Que empolgue todos os membros Por exemplo Primeiramente A célula precisa decidir Vamos ser uma célula De infraestrutura Ou desenvolvimento De software Isso é uma grande decisão Se a célula escolher Por desenvolvimento De software Ela precisa escolher Qual linguagem Vamos utilizar Visual Basic C Sharp Ou alguma outra Escolhendo a linguagem Ela precisa decidir O que vamos estudar Vamos estudar Desenvolvimento Windows Desenvolvimento Web Ou algum outro Recurso de desenvolvimento Por outro lado Se a célula for de infraestrutura Ela vai precisar escolher Vamos estudar Topologias Topologias de rede Vamos estudar protocolos de rede Já vamos estudar as características Do sistema operacional Então dessa forma A célula precisa fazer Várias escolhas Para definir O foco de estudo Da célula E precisa ser Um foco de estudo Que empolgue Todos os membros Da célula Escolha um nome Para a célula Vocês não vão perder Muito tempo Escolhendo um nome Às vezes Isso fica meio difícil Com relação A criatividade Mas não justifica Vocês perdem Uma semana Para escolher um nome Escolha um nome Simples Mas Não usem o nome Da escola De vocês Não é uma boa escolha Não usem O nome do tópico De vocês Anexado ao nome Da escola De vocês Não é uma boa escolha Porque cada escola Cada instituição De ensino Pode ter inúmeras células E às vezes Inúmeras células Com o mesmo tema Então o nome Vai começar A ficar confuso O nome das células Vai se tornar confuso Então escolha Um nome Diferente Criam a lista De discussão Da célula É fundamental Que a célula Tenha uma lista De discussão A lista de discussão Permite que os membros Da célula Se comuniquem Facilmente Entre si E também Que o orientador Da célula Acadêmica Possa estar Acompanhando O trabalho Da célula Acadêmica Um local Interessante Para criar A lista De discussão É no site Arrogrupos Arrogrupos.com.br Vocês podem Criar a lista De discussão Utilizando o nome Que vocês escolheram Para a célula Acadêmica E personalizar A página Inicial Da lista Por exemplo Fazer uma Imagem Uma montagem Com o nome Da célula Com algum logotipo E colocar Na página Inicial Da lista De discussão Do Yahoo O grupo Escolha E convide Um orientador Toda célula Acadêmica Precisa De um Orientador Então Vocês Membros Da célula Vão escolher O orientador E Convidar Esse orientador A participar Da célula É Uma escolha Totalmente De vocês A pessoa Que vocês Vão escolher Como orientador Ou seja Não deve haver Nenhuma influência Externa Nenhuma influência Da instituição De ensino Nenhuma influência Externa Sobre quem Vocês vão escolher Vocês escolhem Quem vocês acharem Mais adequado Como orientador Da célula Acadêmica Sendo que É extremamente Recomendável Que o orientador Seja uma pessoa Que conheça Em detalhes O tema Escolhido Pela célula Acadêmica Precisa conhecer Em detalhes Esse tema E precisa Também Conhecer Em detalhes O conceito E funcionamento De uma célula Acadêmica Para executar Todos os conceitos Que eu estou mostrando Aqui Então precisa ser Uma pessoa Que conheça Células acadêmicas E que conheça A tecnologia Escolhida Pela sua célula Acadêmica Para estar estudando Crie um blog Para a célula O que nós citamos Sobre a importância De um blog É onde a célula Acadêmica Vai estar Publicando Os seus trabalhos E vai também Estar Mantendo Contato Com outras Células acadêmicas Com outros Estudantes De todo O país Em alguns Casos O blog Consegue Até mesmo Gerar Receita Para a célula Acadêmica No site Bufalunfo.br Vocês encontram Um artigo Que explica Como isso Pode acontecer Existem alguns Casos Em que Isso se torna Possível E nesse Caso A recomendação É que Essa Receita Seja Revertida Para as Atividades Da Célula Acadêmica E Definir A periodicidade Das Reuniões Vocês vão ter Uma ideia Inicial Com relação A periodicidade Das Reuniões Semanal Quinzenal De quanto Em quanto Tempo Vocês planejam Se reunir E estar Conversando Sobre os Tópicos De estudo Da Célula Acadêmica Quanto mais Melhor As vezes Reuniões Frequentes E Curtas Para que Cada um Comente Sobre o Tipo De dificuldade Que está Tendo Com o Tema Escolhido Pode ser O melhor Caminho Mas isso Varia Caso A Caso E não Quer dizer Que o Que seja Definido No Início Não Pode ser Facilmente Mudado Posteriormente Como Funciona A Célula Acadêmica Primeiro São Divididos Temas De Estudo O Orientador Ele Tem Profundo Conhecimento Da Tecnologia Que A Célula Escolheu Para Estudar Então O Orientador Divide Os Temas De Estudo Para A Célula De Acordo Com Número De Membros Da Célula Acadêmica Então Se A Célula Acadêmica Tem Cinco Membros O Orientador Escolhe Cinco Temas De Estudo Para Célula Acadêmica Os Membros Da Célula Junto Com O Líder Da Célula Decidem Quem Vai Ficar Com Qual Tema Qual Membro Do Grupo Qual Membro Da Célula Vai Ficar Com Qual Tema Mas A Escolha Dos Temas Cabe Ao Orientador Que Conhece A Tecnologia Que Foi Escolhida Pela Célula O Estudo É Realizado Então Cada Membro Da Célula Começa O Processo De Estudo E Começa A Realizar O Estudo O Orientador Já Na Divisão Dos Temas Já Deu Uma Primeira Dica Já Deve Ter Dado Uma Primeira Dica Um Primeiro Passo Uma Recomendação De Como Estudo Deve Ser Iniciado Então Cada Membro Da Célula Ao Escolher Um Determinado Tema Já Tem Uma Ideia De Por Onde Começar Por Onde Dar O Início A Esse Tema E Aí Começa A Realização Do Estudo Dúvidas São Postadas Na Lista De Discussão Sempre Que Um Membro Da Célula Tiver Dúvidas Sobre O Tema Vai Postar Na Lista De Discussão Porque O Orientador Vai Estar Acompanhando A Lista De Discussão E Vai Poder Sanar Todas As Dúvidas Dos Membros Da Célula Acadêmica Através Da Lista De Discussão Por Isso A Lista De Discussão É Fundamental Para O Trabalho Da Célula Acadêmica Além Disso Existe Um Outro Fator Também Que Os Outros Membros Do Grupo Os Outros Membros Da Célula Que Estão Acompanhando A Lista De Discussão Vão Estar Observando A Troca De Mensagens Entre O Orientador E Cada Membro Do Grupo Dessa Forma Cada Um Vai Levemente Conhecer O Tema Que Está Sendo Estudado Pelos Outros Ainda Não Vai Conhecer Mas Apenas Ter Uma Noção Do Tema Que Está Sendo Estudado Pelos Outros Então Vai Havê Uma Grande Troca De Informações Através Da Lista Discussão Entre Os Membros E O Orientador O Orientador Auxilia Os Membros Da Célula Auxilia Como? Dando Dicas Indicando Onde Achar Alguma Coisa Onde Encontrar Alguma Informação O Orientador Sempre Responde As Dúvidas Com Dicas Sobre Onde Pesquisar Onde Procurar Não Com Uma Resposta Totalmente Direta A Essa Pergunta Resposta É Tal Não O Objetivo Da Célula Acadêmica É Transformar Cada Membro Da Célula Acadêmica Em Um Pesquisador Uma Pessoa Que Vai Estar Pesquisando O Assunto Vai Estar Buscando A Solução Do Assunto Então O Orientador Faz Um Auxilio Em Relação A Onde Encontrar A Resposta Para Aquela Dúvida Qual Caminho Utilizar Para Encontrar A Resposta Da Aquela Dúvida Então Cada Membro Da Célula Acadêmica Monta Um Documento Final Sobre O Tópico Que Está Sendo Estudado Então Cada Membro Vai Ter Um Documento Final Sobre O Tópico É Como Se Fosse Um Pequeno Artigo Um Texto Final Sobre O Tópico Que Cada Participante Está Estudando O Orientador Vai Aprovar Esse Documento Final Muitas Vez O Orientador Organiza Os Temas De Uma Forma Tal Em Que Ele Já Planeja Reprovar Os Documentos Finais Como Assim A Ideia É Que Depois De Estudar O Tema Que Foi Indicado Pelo Orientador O Próprio Orientador Indique Pontos Que Estejam Faltando Neste Tema Olha Você Descobriu Isso Mas E Se Acontecesse Essa Outra Situação Aqui E Se Houve Uma Outra Situação Assim Assim Assado Então Muitas Vezes O Orientador Já Planejou Desde A Divisão Do Tema Que Alguns Documentos Vão Ser Corrigidos Por Várias Várias Vezes Pelos Membros Da Célula Acadêmica Até Que A Versão Final Do Documento Seja A Provada Então Com Os Documentos A Provados A Célula Faz Uma Apresentação Do Resultado O Orientador Vai Ajudar O Líder Da Célula Organizar Uma Apresentação Do Resultado Uma Apresentação Pública Pode Ser Para Toda Uma Turma De Um Colégio De Uma Faculdade Pode Ser Para Todo Um Colégio Toda Uma Faculdade Enfim Uma Apresentação Pública Do Resultado Estudado Pela Célula Feita Apresentação Pública Cada Membro Da Célula Vai Testar O Conhecimento Dos Demais Membros Da Célula Sobre O Seu Tópico Afinal De Conta Se Nós Tivermos Cinco Membros Da Apresentação Do Seu Tópico Os Outros Quatro Passaram A Conhecer Aquele Tópico No Momento Da Apresentação No Momento Em Que Aquele Tópico Foi Apresentado E Assim Por Diante Cada Membro Da Célula Passou A Conhecer Os Outros Tópicos No Momento Em Um Pequeno Exercício Um Pequeno Testo Para Ser Executado Pelos Demais Membros Da Célula A Respeito Do Seu Tópico Com Cada Membro Da Célula Aprovando Os Demais No Seu Tópico Então Voltamos Ao Ponto De Partida Encerra Se Um Ciclo De Estudo Da Célula E O Orientador Da Célula Vai Novamente Fornecer Novos Temas De Estudo Para Célula Novos Temas De Estudo Que Serão Mais Uma Vez Divididos Entre Os Membros Da Célula Reiniciando O Ciclo De Estudo São Novos Temas Mais Avançados Dando Continuidade Aos Temas Anteriores Estudados No Primeiro Ciclo Da Célula E Assim Sucessivamente A Célula Vai Estudando Num Processo De Ciclos De Estudo E Dessa Forma Evoluindo O Conhecimento Dos Membros Da Célula Cada Vez Mais 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 O que Não Pode Acontecer Em Uma Célula Acadêmica A Célula Se Transformar Em Uma Aula Ou Seja Uma Pessoa Que Tem Maior Conhecimento Técnico Começar A Dar Aula Para Os Demais Membros Da Célula Isso Não Pode Acontecer Em Uma Célula Acadêmica Nesse Caso A Célula Acadêmica Não Está Atingindo O Objetivo De Gerar Pesquisadores Gerar Pessoas Que Possam Estar Pesquisando Aquele Conteúdo Então A Célula Nada Mais Do Que Fica Sendo Uma Simples Aula Gratuita Que Alguns Membros Da Célula Poderiam Estar Obtendo Até De Melhor Forma Em Cursos Particulares As Reuniões Se Transformarem Apenas Em Palestras Ou Seja Cada Reunião É Alguém Palestrando Alguém Fazendo Exposição De Alguma Coisa Às Vezes Os Temas Nem São Muito Interligados Enfim Cada Reunião É Uma Palestra Mais Uma Vez Não Atinge O Objetivo De Gerar Pesquisadores Tem Que Haver Pesquisa A Troca De Ideia Os Membros Da Célula Tem Que Estar Instigados A Estarem Pesquisando Determinados Conteúdos E Formando Ciclo De Estudo A Célula Crescer Em Excesso Isso Não Se a Célula Crescer Em Excesso Não Se Consegue Estabelecer Os Ciclos De Estudo Em Conjunto Aquele Ciclo De Estudo Que Acabei De Demonstrar É Possível Com Um Determinado Limite De Pessoa 5 6 7 Talvez Mas Crescer Em Excesso Se Vocês Colocarem 20 Pessoas Numa Célula 30 Pessoas Numa Célula Já Inviável Estabelecer O Ciclo De Estudos Dessa Célula Assim Sendo Uma Célula Vai Ter Mais 5 6 Pessoas No Máximo E Se Mais Pessoas Quiserem Participar Então Cabe Ao Líder Da Célula Começar Um Trabalho De Encaminhamento Para Que Se Forme Mais De Uma Célula Na Instituição De Ensino Para Que Várias Células Se Líder De Cada Uma Dessas Novas Células Para Serem Orientadas Pelo Orientador Que Está Acompanhando Aquelas Células Isso Se Cada Líder Concordar Com O Mesmo Orientador Então Impossível Estudo Em Conjunto E Divide Se A Célula Em Várias E O Líder Da Primeira Célula Acadêmica Pode Inclusive Passar A A A A As Outras Células Acadêmicas Não Como Líder Orientador Mas Como Um Auxiliar Que Vai Estar Dizendo Olha Nós Passamos Por Isso Tivemos As Experiências Tais Enfim Vai Transmitir As Experiências Iniciais Deles Para As Células Seguintes A Célula Se Dedicar A Um Projeto Isso É Uma Coisa Que Não Pode Acontecer N Uma Célula Acadêmica Por Que Não Pode Se Dedicar A Um Projeto Porque A Técnica De Estudo De Caso Case Study Não Tem Funcionado Mais Com As Tecnologias Atuais As Tecnologias Atuais São Tão Abrangentes Que Um Estudo De Caso Um Case Study Prende A Pessoa Que Está Estudando Aquele Assunto Prende O Estudante Apenas Em Determinados Pontos De Vista Da Tecnologia E Não Na Tecnologia Como Um Todo Então Por isso Não É Recomendável Que A Célula Se Dedique A Construção De Um Projeto Especialmente No Início Da Célula Porque Porque No Início Da Célula Normalmente Os Membros Da Célula Não Têm Conhecimento Técnico Ainda Para Estar Pensando Na Construção De Um Projeto Então É Necessário Que Vários Ciclos De Estudo Da Célula Acadêmica Se Completem Para Que Os Membros Da Célula Estejam Pensando Planejando Na Construção De Um Projeto Se Deixar Seduzir Por Novas Tecnologias Os Membros Da Célula Acadêmica Vão Estar Frequentemente Participando De Eventos Eventos Onde São Mostradas Novas Tecnologias As Vezes Novas Tecnologias Fantásticas Mas Os Membros Da Célula Acadêmica Não Devem Se Deixar Seduzir Por Novas Tecnologias Eles Devem Ser Muito Cuidadosos Com Isso Com Essa Sedução Que As Novas Tecnologias Causam Porque Em Geral As Novas Tecnologias Usam Como Base As Tecnologias Antigas As Tecnologias Anteriores Então Se A Célula Acadêmica Já Está No Meio Do Estudo De Uma Determinada Tecnologia Não Vale A Pena Trocar Aquele Estudo Por Uma Tecnologia Nova Recém Surgida Porque Muito Provavelmente Essa Tecnologia Nova Recém Surgida Se Baseia Nos Conceitos Da Tecnologia Estudada Pela Célula Então É Preferível Dar Seguimento Seguimento Estudo Da Célula Até Que Num Ritmo Adequado Se Chegue A Essa Nova Tecnologia Sem Dar Saltos Sem Fazer Grandes Saltos De Conhecimento Deixar Um Grande Conteúdo Em Termos De Conhecimento Para Traz Simples Para Chegar Nessas Novas Tecnologias Sedutoras E Sempre Seguir As Dicas Do Orientador O Orientador Vai Estar Sempre Indicando O Que É Melhor Se É Bom Estar Seguindo As Novas Tecnologias Ou Não Outra Questão Cair Na Busca Fanática De Material Técnico Muita Célula Acadêmica Cai Nisso Ah Preciso Do Material Possunto Tal Ah Eu Tenho Que Buscar Material Possunto Tal Consegue Apostila Daqui Apostila Dali Apostila Da Colar O Que Mais Tem Na Internet É Material Técnico O Que Mais Tem A Postila Disso Daquilo Outro A Questão É Se A Célula Cair Nesse Problema O Que Vai Acontecer Que A Célula Vai Juntar Tanto Material Técnico Que Vai Desistir Do Estudo É Tanta Coisa Para Estudar Que A Célula Vai Se Desmotivar E Vai Se Desistir Do Estudo Ou Seja Sigam O Orientador O Excesso De Material Excesso De Informação Não Chega Lugar Nenhum Não Vai Chegar Em Nada Então Sigam O Orientador O Orientador Da Célula Acadêmica Vai Fornecer O Material Que A Célula Precisa No Momento Em Depender Da Aprovação De Uma Instituição Eu Já Vi Algumas Células Acadêmicas Em Que Os Alunos Ficavam Com Receio De Criar A Célula Acadêmica Mas Eu Preciso Da Aprovação Do Coordenador Do Curso Primeiro Eu Preciso Da Aprovação Do Diretor Da Instituição Primeiro Isso Não Existe A Célula Acadêmica É Uma Iniciativa Dos Alunos Dos Estudantes Se Casa De Um Dos Membros Da Célula Acadêmica Eles Podem Se Reunir Na Casa De Um Dos Membros Da Célula Acadêmica Sem Problema Algum Então A Célula Acadêmica Não Tem Dependência Nenhuma Da Aprovação De Uma Instituição A Célula Acadêmica Vai Existir Independentemente De Qualquer Aprovação Da Instituição E A Instituição Não Pode Interferir No Funcionamento Da Faça Isso Faça Aquilo Mude O Fulano De Tal Tire O Fulano De Tal Da Célula Coloque O Fulano De Tal Na Célula A Instituição Não Pode Impótese Alguma Fazer Isso E Célula Alguma Pode Permitir Que A Instituição Faça Isso Mas Após Criada Célula E Sendo Mantida A Independência Da Célula Em Relação A Instituição Aí Sim Um Trabalho Em Conjunto Entre Célula E Instituição Vai Ser Adequado Mas Entendendo Adequadamente A Independência Entre Célula E Instituição Ok Então Esses São Os Tópicos Que De Assuntos Que Não Podem Acontecer No Trabalho De Uma Célula Acadêmica Então Vamos Falar Agora Do Papel Do Líder Da Célula Acadêmica O Que Que O Líder Da Célula Realiza Primeiro O Trabalho De Ele É Motivar De Forma Geral Os Integrantes Da Célula O Líder Da Célula Reunir Os Integrantes Da Célula Ele Conhece Cada Um Dos Integrantes Integrantes Da Célula Se Ele Perceber Que Um Dos Integrantes Não Está Indo Bem Que Não Está Necessariamente Motivado Ou Que Não Está Conseguindo Dar Seguimento Com Seu Tópico O Líder Vai Realizar Trabalhos Tanto De Motivação Como Para A Solução Do Problema Técnico Da Que Integrante Da Célula Incentivando Aquele Integrante A Procurar O Orientador Da Célula Para Resolver O Problema Técnico Quando Esse For O Caso Motivar Todos A Manterem Seus Blogs A Divulgarem O Conteúdo Da Célula Nos Seus Blogs A Divulgarem No Blog O Que Estão Achando Do Trabalho Da Célula Acadêmica E Dessa Forma Manter Contato Com Outros Estudantes De Todo O País A Acompanhar A Uma Certa Distância O Estudo De Cada Um Exatamente Ou Seja Saber Exatamente Como Cada Um Está Estudando A Uma Certa Distância Ou Seja O Líder Não Vai Interferir No Estudo De Cada Um Mas Vai Saber Como Está O Estudo De Cada Um De Forma Que Se Alguém Ficar Emperrado Em Um Determinado Tópico O Líder Fica Sabendo E Vai Poder Incentivar Essa Pessoa A Colocar Uma Mensagem Na Lista De Discussão As Fez Alguns Membros Da Célula Ficam Com Vergonha De Colocar Uma Mensagem Na Lista De Discussão Para Que O Orientador Possa Responder Um Determinado Tópico Então O Líder Da Célula Ele Vai Saber Exatamente O Que Está Acontecendo Com Cada Membro Da Célula E Vai Poder Transmitir Essas Informações Para O Orientador Da Célula Exatamente O Tópico Seguinte Incentivar A Interação Entre Os Integrantes Da Célula E O Orientador Para Que O Orientador Resolva Problemas Que Os Integrantes Da Célula Estejam Tendo Com Os Tópicos De Estudo Da Célula Acadêmica Marcar As Reuniões O Líder Da Célula É O Responsável Pelas Reuniões Realizadas Pela Célula Gerenciar O Blog E As Fotos Da Célula Acadêmica O Papel Do Orientador Qual O Papel Do Orientador Na Célula Acadêmica Escolher Os Tópicos De Estudo Isso É Um Trabalho Muito Delicado Tão Delicado Que Merece Um Slide A Parte O Orientador Deve Escolher Os Tópicos De Estudo Para Célula Acadêmica Responder As Perguntas Cuidadosamente Ele Não Pode Chegar Pegar Uma Pergunta Da Lista De Discussão E Dizer A Resposta É Essa Ele Precisa Responder Cuidadosamente Porque Ele Precisa Dar Uma Dica De Onde Encontrar Essa Pergunta Essa Dica Tanto Não Pode Ser Banal Do Que O Integrante Da Célula Sinta Que Aquela Dica É Uma Coisa Banal E Óbvia Que Ele Ser Solucionada Cada Orientador Da Célula Vai Estar Tendo Que Dosar Cuidadosamente A Forma De Lidar Com Isso E Sempre Procurar Direcionar Para Pesquisas E Não Respostas Prontas Incentivar O Aprofundamento Das Pesquisas Ou Seja Um Determinado Integrante Fez Uma Pesquisa Entregou A Pesquisa Com O Documento De Pesquisa Teoricamente O Documento Final O Orientador Pode Olhar Aquele Documento Final E Ver Que Alguns Tópicos Poderiam Ser Aprofundados Então O Orientador Vai Incentivar Aquele Membro Reveja O Documento Final E Se Propor Problemas Aos Membros Da Célula Para Que Os Membros Da Célula Se Aprofundem Em Cada Tópico Corrigir Possíveis Erros Na Escolha Dos Tópicos Com Auxilio Do Líder Ou Seja Eventualmente Pode Acontecer Do Orientador Errar A Escolha De Tópicos Na Célula Académica Então Nesse Caso O Orientador Precisa Do Auxilio Do Líder Da Célula Que Vai Apontar Para Ele Que Todos Os Membros Ou Vários Membros Da Célula Académica Estão Com Muita Dificuldade Em Lidar Com Os Tópicos Indicados Pelo Orientador Então Dessa Forma O Orientador Vai Corrigir Alguns Erros Que Tenham Ocorrido Na Escolha Dos Tópicos Atribuídos A Célula Com Relação A Tópicos Para Estudo Como Eu citei Isso Precisa De São Escolhidos Pelo Orientador Isso Nós Vimos Não Podem Ser Genéricos O Orientador Não Pode Chegar Para Um Membro Da Célula E Dizer Olha Você Vai Estudar Acesso A Dados Acesso A Dados É Um Assunto Amplo Demais O Membro Da Célula Que Recebe Um Tópico Assim Não Vai Saber O Que Estudar Não Vai Saber O Que Fazer Com Esse Tópico O Resultado O Membro Da Célula Se Desmotiva E O Estudo Não É Concluído O Estudo Nunca É Concluído Então Os Tópicos Não Podem Ser Genéricos Dessa Forma Os Tópicos Precisam Ser Específicos Por Exemplo Você Vai Estudar Como Utilizar Os Validadores Numa Página Web Ou Até Mesmo Colocando Um Validador Específico Você Vai Estudar O Required Field Validator E o Compare Validator Numa Página Web E Num Outro Caso Para Um Outro Membro De Célula Você Vai Estudar Como Funciona O Objeto Command Para Executar Instruções Dentro Da Tópicos Bem Específicos Bem Focados Para Que A Célula Possa Avançar Passo A Passo No Seu Estudo Passo A Passo No Estudo Que Está Realizando Se O Orientador Jogar Um Tópico Genérico Para Célula É Determinar A Morte Da Célula Um Tópico Não Pode Depender De Outro No Mesmo Ciclo De Estudos Questão Simples Digamos Que Existam Cinco Pessoas Num Ciclo De Estudos Cinco Pessoas Na Célula Acadêmica Então Ele Não Pode Dar Para Pessoa B Um Tópico Que Depende Do Resultado Do Estudo Que A A A Ainda Está Fazendo Então O Orientador Tem Que Tomar Cuidado Na Hora De Dividir Os Tópicos De Forma Que Os Tópicos Não Sejam Dependentes Um Dos Outros Pode Parecer Uma Coisa Óbvia Mas Na Hora De Fazer A Divisão Dos Tópicos Isso Pode Se Tornar Um Poquim Complicado Para O Orientador Porque Nem Sempre O Orientador Vai Conseguir Seguir Uma Sequência Lógica Ou Vai Conseguir Distribuir Tópicos Sequenciais Que Eventualmente Uma Sequência Possui Uma Dependência De Tópicos Para Os Membros Da Célula Ele Vai Precisar Pular Entre Assuntos Distintos Do Tema Escolhido Pela Célula Os Tópicos Precisam Ser Viáveis Ou Seja O Orientador Não Pode Entregar Para Um Membro Da Célula Um Tópico Absurdamente Inviável Algo Como Um Tópico Genérico Que Dependendo Algoritmo Para Que Ele Estude As Técnicas De Criptografia Existente No Framework Dot Net É Inviável Cabe Ao Orientador Definir A Viabilidade Ou Não Identificar A Viabilidade Ou Não Dos Tópicos Que Vão Ser Distribuídos Na Célula Acadêmica E Dessa Forma Poder Fazer A Adequada Distribuição Dos Construtivista Ou Seja Devem Ser Apresentados De Forma A Mostrar Um Desafio Aos Estudantes Mostrar Onde Aquele Tópico É Necessário Mostrar Um Desafio Aos Estudantes Instigar Os Estudantes A Pesquisarem A Respeito Daquele Tópico E Sempre Estar Incentivando A Pesquisa Dos Estudantes Atividades Futuras Da Célula Acadêmica Depois Dos Ciclos De Estudo Avançando Nos Ciclos De Estudo Quais As Atividades Futuras Participar De Eventos Técnicos Locais E Regionais Muitas Vezes Existem Grupos De Usuários Próximos As Células Acadêmicas Então As Células Acadêmicas Podem Participar De Eventos Técnicos Locais Eventos Técnicos Regionais Isso É Muito Importante Estarem Sempre Antenados Com As Tecnologias Atuais Ao Mesmo Tempo Em que Não Se Deixam Seduzir Por Tecnologias Muito Chamativas Que Seguem O Estudo Da Célula Acadêmica Num Ritmo Adequado Indicado Pelo Orientador Realizar Uma Preparação Para Realização De Palestras Ou Seja Depois De Alguns Ciclos De Estudo A Célula Acadêmica Vai Começar A Realizar Palestras Realizar Eventos Cada Membro Da Célula Vai Ter Que Palestrar Perante O Público Então Cada Membro Da Célula Vai Precisar Ser Preparado Para Falar Em Público Então Isso Acaba Se Tornando Um Tópico De Estudo Da Célula Acadêmica A Preparação Para Realização De Uma Palestra Isso É Recomendável Que Comece Após O Fim Do Primeiro Ciclo No Final Do Primeiro Ciclo A Célula Vai Sofrer Um Impacto De Apresentar Os Temas Do Primeiro Ciclo Em Público Sem Estar Pronta Para Isso A Partir Desse Primeiro Impacto Os Membros Da Célula Acadêmica Vão Começar A Se Preparar Para Realização De Palestras Isso Se Torna Mais Um Trabalho De Estudo Da Célula Acadêmica Participar Ativamente Dos Webcasts Online A Microsoft Por Exemplo Está Sempre Realizando Eventos Online Webcasts Online Então Cabe Também Aos Membros Da Célula Estar Participando Ativamente Desses Webcasts Podem Até Reunir Os Membros Da Célula Para Participar Em Conjunto Desses Webcasts Online Estarem Sempre Participando Em Conjunto Montar Uma Estrutura De Disponibilização Dos Webcasts Na Instituição De Ensino Por Exemplo Uma Faculdade Uma Escola De Segundo Grau Técnico Muitas Vezes Muitos Alunos Não Têm Condições De Assistir Esses Webcasts Online Usam Conexões Discadas As Fez A Conexão Não É Boa Então Pode Se Montar Dentro Da Instituição De Ensino Uma Estrutura Para Disponibilização Dos Webcasts Ou Seja Os Membros Da Célula Acadêmica Se Responsabilizam Por Estar Baixando Esses Webcasts Gravando Esses Webcasts Em CD E Deixando Eles Numa Biblioteca Da Instituição De Ensino Ajudando A Instituição De Ensino A Manter Isso E Divulgando Esse Recurso Para Os Alunos Da Instituição De Ensino Incentivando A Cada Vez Mais Que Os Alunos Da Instituição De Ensino Estejam Estudando Temas Muito Além Da Sala De Aula Realizar A Divulgação Da Ideia Das Células Acadêmicas E Dos Resultados Técnicos Ou Estrejam Também Criando Células Acadêmicas Mas Não Só Da Instituição De Ensino Onde Está A Célula Acadêmica Mas Também De Outras Instituições De Ensino Quer Sejam Outras Faculdades Ou Quer Sejam Outros Colégios Técnicos De Segundo Grau Realizar As Provas Para O Desenvolvedor Cinco Estrelas Ou As Provas De TI Do Tecnet Isso Normalmente Vai Ser Feito Depois De Vários Ciclos De Estudo E Deve Ser Feito Com A Indicação Do Orientador O Orientador Vai Indicar O Momento Mais Adequado Para Que Os Membros Da Célula Estejam Realizando As Provas Que São Disponibilizadas No MSDN Brasil E No Tecnet Brasil Realizar A Prova De Certificação Essa Exige Muito Mais Ciclos De Estudo E Mais Uma Vez A Ser Feita De Acordo Com O Orientador O Orientador Vai Indicar Quando Os Membros Da Célula Vão Estar Prontos Para Realizar Uma Prova De Certificação Com Relação Imagine Cup Existe Um Certo Conjunto De Desculpas Desculpas Esfarrapadas Como Eu Coloquei Ali Comunos Porque Os Alunos Fujam Da Imagine Cup Então Eu Reuni Aqui Nesse Slide Algumas Dessas Desculpas Comuns Para Os Alunos Estarem Fugindo Da Imagine Cup Não Tenho Grupo Formado Eu Não Tenho Grupo Para Participar Da Imagine Cup Participar Da Imagine Cup Precisa De Ter Um Grupo Desculpa Esfarrapada As As Categorias De Infra Infra Estrutura Projeto Rochmi E Algoritmo Entre Outras São Categorias Individuais Além Disso Você Pode Montar O Grupo Após A Inscrição Você Pode Se Inscrever Primeiro Ver Como Funciona E Depois Estar Montando O Grupo Para Estar Participando Da Imagine Cup Não Tem Projeto Definido Mais Uma Desculpa Farrapada Rochmi Algoritmo Infraestrutura Fotografia E Outras Não São Baseadas Em Projeto Em Definição De Projeto Vocês Vão Seguir As Regras Dessas Categorias Então Nesses Casos Vocês Não Precisam Ter Projeto Definido Não Tem Conhecimento Para Isso A Competição Inclui Uma Categoria De Algoritmo Algoritmo É Algo Que É Estudado Até Mesmo Em Escola Técnica De Segundo Grau Ou No Primeiro Período De Faculdade Então É Obrigação Sua Estar Competindo Na Imagine Cup No Mínimo Na Categoria De Algoritmo Do Contrário É Um Grande Fechando Site Imagine Cup .com Basta Entrar No Site Indicar A Linguagem Em Português Fazer A Inscrição Para As Categorias Por Exemplo Algoritmo Já Está Funcionando Já Está Em Disputa No Momento A Categoria De Algoritmo Usa Um Software Chamado Herbert Esse Software Ebert Faz Interpretação De Um Certo Algoritmo Que Deve Ser Criado Pelo Participante Da Categoria Algoritmo A Categoria Rochmi Também Está Em Andamento Também Utiliza Um Software Específico Para Categoria Rochmi A Categoria De Infraestrutura Tem Datas De Provas Marcadas A Categoria De Infraestrutura Feita Com Provas Online O Participante Da Categoria De Infraestrutura Tem Que Estar Online Na Data E Hora Da Prova Para Realizar A Prova Online Alguns Links Para Vocês Primeiro msdnbrasil.com.br No msdnbrasil Vocês Vão Encontrar Primeiramente Artigos Técnicos Muitos Artigos Técnicos Webcasts No msdnbrasil Vocês Vão Encontrar Palestras Online Palestras Online Realizadas Por Palestrantes Brasileiros Eu Próprio Eventualmente Palestra No MSDN Brasil Agora No Dia 18 De Outubro Vou Estar Realizando Uma Palestra Num Webcast No MSDN Brasil Então Vocês Podem Obter Tudo Isso Através Do MSDN Brasil Vocês Também Podem Baixar As Palestras Os Vídeos Das Palestras Já Realizadas Anteriormente Podem Ver A Agenda De Eventos Que Vão Acontecer Em Todo O País E Participar Do Fórum De Discussão Para Tirar Dúvidas Técnicas Que Vocês Tenham Sobre Tecnologias De Desenvolvimento Ou Seja Vocês Têm Muitos Recursos Para Estarem Estudando As Tecnologias De Desenvolvimento De Software Tecnet Brasil .com.br De Certa Forma Equivalente Ao MSDN Brasil Com A Diferença De Que O MSDN Brasil É Dedicado A A De Desenvolvimento Brasil É Dedicado A De Infra Estrutura www.asp.net Um Site Específico Sobre Asp.net Um Site Americano Sobre Asp.net Onde Vocês Encontram Muitas Informações Sobre Asp.net Muitos Artigos Técnicos Inclusive Blogs De Membros Da Equipe Que Criou Asp.net Inclusive A Partir Desse Site Vocês Chegam Informações Sobre O Ajax E Sobre Outras Informações Mais Ligadas Ao Asp.net Esse Site É Em Inglês Aí Vocês Têm Um Endereço Na Microsoft Que Fala Sobre As Células Acadêmicas Sobre O Que São As Células Acadêmicas Como Microsoft Trabalha Com Células Acadêmicas Na Visão Microsoft Das Células Acadêmicas O Site Buffalo Info Que É Repleto De Artigos E Dicas Técnicas Que Vocês Podem Estar Utilizando Para Pesquisas Na Célula Acadêmica De Vocês E Aí Vocês Têm Grupos De Usuários Três Grupos De Usuários Do Rio De Janeiro Primeiro Dev Asp.net O Dev Asp.net É O Grupo De Usuários Dot Net Do Rio De Janeiro Frequentemente Está Realizando Eventos Espalhados Por Todo Rio De Janeiro Vocês Conferem A Agenda De Eventos Detalhada No Site Buffalo Info .com.br Para Se Inscrever É Só Mandar Um E-mail Para Dev Asp.net Subscrebe Arroba Arrogrupos .com.br Foi O Primeiro Grupo De Usuários Dot Net Do Rio De Janeiro Com Mais De Quatro Anos De 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 Dev SQL É Um Grupo Específico Sobre SQL Server Que Já Se Tornou Conhecido Em Todo País Foi Primeiro Grupo Apoiado Internacionalmente Pelo Cummins Quando Cummins Chegou O País E É O Primeiro E PESCAPTER No País Ou Seja Grupo De Usuários De SQL Server Apoiado Pela Instituição Internacional Chamada SQL PES Vocês Podem Se Inscrever Através Desse Link Mandando Um E-mail Para Dev SQL Subscrebe Arroba Arrogrupos .com.br O Get Windows Foi O Primeiro Grupo De TI Do Rio De Janeiro Também Com E Foram Dos Primeiros Grupos De TI Apoiados Pelo Cummins Os Líderes Do Get Windows Foram Os Primeiros Speakers Inscritos No Cummins Então Para Participarem Do Get Windows Basta Enviar Um E-mail Para Get Windows Subscrebe Arroba Arrogrupos .com.br Meu E-mail É M-C-N Deniz Arroba Buffalo Info .com.br Qualquer Auxílio Que Vocês Necessitem Para Estar Tirando Alguma Dúvida Estar Criando Uma Célula Acadêmica Precisem De Orientação Numa Célula Acadêmica Ou Até Me Desejem Como Orientador De Deposição De Vocês Então Não Deixem De Criar A Célula Acadêmica De Vocês Aproveitem Essa Oportunidade Enquanto Vocês Ainda São Estudantes